Quer saber como eu faço esse pãozinho assado com casquinha de queijo assim ó, douradinho, com queijinho derretido no meio? Acompanhe esse vídeo até o final. Bom gente, a gente vai precisar de pães dormidos, certo? Eu já cortei aqui, já passei manteiga neles, aí vou passar manteiga nesse também. Só pra demonstrar pra vocês, tá? Vamos precisar de mussarela, manteiga ou pão e uma frigideira antiaderente. Passa manteiga no pão. Se quiser cortar todo pra separar as partes, tudo bem. Se não, você pode deixar ele inteiro assim, né? Como eu estou deixando. Vamos lá, vou ligar o fogo pra aquecer minha panelinha velhinha. E vou mostrar pra vocês aqui ó. Como é que a gente vai fazer? Queijo, mussarela. Colocar aqui diretamente. Sem manteiga, sem nada na frigideira, tá gente? É fácil e é maravilhoso. Nunca mais você vai fazer pão assado normal, daquele jeito que você fazia antes, né? Olha, aí vem aqui com o pão e só deixar aqui, derreter. Quanto mais tempo você deixar, mais ele vai ficar bem douradinho, né? Olha como ele tá ficando, tá vendo? Aí você deixa. Se quiser assim derretidinho, você vai fechar. Por exemplo, fecha, assa de um lado e do outro. Pode botar a quantidade de queijo que você quiser. Tá bom? Pronto. Esse aqui tá só o queijinho derretido. Mas, aqui em casa a gente gosta assim ó. Vou mostrar pra vocês. Queijo. O queijo. Já vem com o pão. E deixa o queijo virar uma crostinha. Se você quiser temperar com orégano, pimenta, aí vai do jeito que você quiser, do jeito que preferir, né? Tô fazendo aqui o básico do básico, que é o que eu faço aqui em casa. E todo mundo ama. Fica maravilhoso. Não vou cortar o vídeo, que é pra vocês acompanharem mesmo o tempinho, ó, que ele vai ficando. Quero que fique mais assado. Fogo pra baixo. Tem pareia não, viu de bom? Espero que vocês gostem. Esse meu jeitinho de fazer pão, olha, olha só. O pão assadinho aqui de casa. Não é só um pão assado, é um sanduíche, né? Sanduíche de queijo. Só que meus filhos, o meu filho, né? O mais velho que fala mais, assim, ele tem seis anos, ele diz que é pão assado com casquinha de queijo. Olha só, olha só. Olha? Aí dá uma assadinha aqui. De um lado. Do outro. Ó. Vendo? Vem. Ui! Já pra não se queimar. Ficou assim, ó. Tá vendo? Tô gravando só com uma mão. Aí ele fica assim. Olha que douradinho. Vem que delícia? Agora é só esquentar o café. E comer! E comer! E comer! E comer! Vem que delícia. E comer! Eu amo! E comer! E comer!